Música O pessoal da TV Leão está começando mais uma edição da festa de Nossa Senhora de Akiropita ali no Bixiga E a gente foi ver, a TV Leão foi pra você ver os preparativos pra esta grande festa E nós conversamos com o padre da Akiropita Música Olá Gilberto, olá pessoal da TV Leão É com muita alegria que mais uma vez estamos iniciando mais uma edição da festa de Nossa Senhora Akiropita Agora a festa de número 89 Todas aquelas guloseimas da cultura italiana, seja a gastronomia, seja os doces, as sobremesas As tradições também na oração, na música, na dança Todos esses momentos que vocês já conhecem, mais uma vez se prepara e se organiza para recebê-los novamente O carro-chefe da nossa festa é a macarronada, servido com molho, preparado pelas mamas Com todo carinho, durante todos os dias, são 40 dias de trabalho E o carro-chefe realmente é o macarrão Temos também as comidas típicas, mas o que mais vende é a macarronada Um exército de gente do bem preparando também a recepção Mais de 1.100 pessoas que se organizaram no voluntariado como paroquianos e devotos de Nossa Senhora Para bem recebê-los, para rezar e fazer festa com vocês Trabalho na Kriupita 16 anos, esse ano vai fazer 17 Com muito amor, muito carinho, porque aqui nós somos uma grande família Eu trabalho aqui na festa há 48 anos A fogaça fui eu que trouxe Comecei fazendo na minha casa Era o pastel, né, Belen? Aí eu falei Eles falaram, tem outra coisa? Falaram para minha mãe fazer a fogaça Eu falei, experimenta? Eu falei, experimenta Eu fiz 6 quilos de massa na minha casa E trouxe e ficou até hoje A nossa festa se ocupa em primeiro lugar De levar a conhecer as pessoas de São Paulo e do Brasil Esta devoção tão rara e tão bonita A Nossa Senhora Kriupita E depois, arrecadar recursos, meios, fundos Para continuar as obras sociais da Nossa Senhora Kriupita Olha, o consumo da festa da Kriupita é muito grande Para vocês terem uma ideia Só de farinha a gente consome 17 toneladas 6 toneladas de mozzarella 6 toneladas de molho de tomate Para toda essa macarronada 11 toneladas de macarrão 6 toneladas de linguiça 7 toneladas de carne E aí vai Aqui é tudo de tonelada Quantidades grandes Para a gente poder preparar muita comida boa Para vocês A gente sempre diz É uma maneira de expressar a nossa fé Em gestos concretos Atendemos a creche Mais de 200 crianças Também projeto com adolescentes e crianças Acima de 7 anos 450 crianças e adolescentes População de rua Irmãos sofredores de rua Que encontram oásis aqui na Kriupita Para fazer também Da sua dor Dos seus desafios Um momento de refrigério Atendemos também À noite Alfabetização de adulto À tarde Terceira idade Na Casa São José E em Campos de Jordão Atendemos Dependente Químico Num projeto muito bonito Na Casa Nossa Senhora A Rainha da Paz Tudo isso Graças à festa De Nossa Senhora A Kriupita Gastos graças Ao gesto dessa comunidade Então com alegria E com o coração aberto Que convido Gilberto Mais uma vez Você a participar Prestigiar E presenciar A nossa festa E a todos os teus Os teus seguidores A todos aqueles Que te acompanham Na TV Leão Um abraço a você Que Deus abençoe Que Nossa Senhora Continue Derramando muitas bênçãos Sobre seus passos Seus caminhos Seus projetos E a todos aqueles Que te assistem Viva Nossa Senhora Kriupita Ave Maria E avante Obrigado pessoal Da Kriupita A gente vai estar aí Presente na grande festa Durante todo este mês De agosto TV Leão Fazendo cobertura completa Na festa De Nossa Senhora De Kriupita Um desafio Que eu faço a você Vai lá ver Se ganha de mim No leilão Eu vou estar lá Numa noite dessas Hein E por falar em festa A festa da Mãe Joana Se instalou no Brasil É A TV Leão Foi dar um passeio Numa feira livre Aqui em São Paulo O pessoal Não está nada satisfeito A tristeza é geral A desconfiança Continua a toda Agora Um recado meu Mas antes Vamos ver O que esse povo Está dizendo Vamos ver Cada dia A cada dia Desemprego O que fica pior A cada semana A situação está Que tem dinheiro Está todo mundo Duro Sem dinheiro Aqui na nossa área Não tem como Fazer Para chamar a atenção Para vender Que a fruta A fruta é muito caro A mercadoria é muito caro Para nós comprar E para vender Não tem como vender Ela mais barata Não sei Dois anos atrás Depois disso Perdeu tudo Acabou Acabou O que você recebe Não dá nem para pagar As contas Eu não sei Como é que vai fazer Não sei O que é o início De uma nação A base da corrupção É vergonhoso É vergonhoso São homens Que não tem vergonha Na cara Gente O Brasil é a maior Potência dos rindos Infelizmente Mal administrado Ou com crise Ou sem crime Você não vai trabalhar Se não trabalhar É o teu frito Muito bem Você viu que o povo O povo reclamou O povo está chorando Mas o velhinho tem razão Temos é que trabalhar Não fale em crise Trabalhe É o recado da sua TV Leão A nova cara da web